e meus amigos agora é oficial né vou dizer o que que é oficial você se inscrever aqui no canal então inscreva-se no canal tá bom inscreva-se ative as notificações as notícias está acontecendo daqui a pouco é sexta e o anúncio vai vir aí aonde que Baby Dogecoin vai ser listado ative as notificações e fique inscrito agora eu vou dizer que é sério é sério que Baby Dogecoin voltou ao posto de segunda criptomoeda meme por capitalização de mercado o Flock caiu abaixo dos 300 milhões de dólares mas ainda assim registrando aumento em seu volume porque listagens ainda tá acontecendo com Flock Flock Baby Doge são considerados assim irmãos né irmãos você quer irmão um é irmão do outro porque eles sempre andaram junto na construção de hype Baby Doge realmente mais à frente mas o Flock Flock nunca ficou assim tão para trás foi construindo sua utilidade tudo mais então eu na minha visão vejo como tipo ah se o cara tem um Baby Doge ele tem que ter um Flock né que eu é um é outro é os dois né basicamente isso a minha visão bom 2,96 milhões aí de capitalização de mercado Baby Doge passou tá com 304 milhões aí recuperando aquele status de terceira maior né aí a criptomoeda meme depois de Doge Shiba tá o seu volume também muito legal registrando um aumento de 282,1 por cento porque isso a galera já ansiosa aí vai para a listagem né fazendo aquisição não pagando para ver disponibilizando esse risco é um risco né vai que não é aquilo que a galera tá esperando mas você vai duvidar ou você vai arriscar é isso que tá na mente da galera risco pode ser baile você não pode a base não porque não pode pode ser a coinbase né que pode estar aí entrando nessa aventura pode ser coinbase pode ser crack pode ser com o coin que muita gente está falando é com o coelho com o coelho com o coelho sempre queria listar baby doge com o coelho com o coelho então será que é o coelho agora pode ser também tá não podemos descartar o que é que também já tá gate também já tá então os top 10 top 10 que eu vejo é isso aqui aqui né bitstamp eu não posso confirmar se tá ou não então uma daqui tirando as que já estão né é só gigante né bitstamp coelho em craque em coelho base bairro se uma delas aí vai estar listando agora vamos ver a notícia aqui em today né que tá refletindo isso a gente vai ver aqui do modo velocidade da luz naquele modo rápido até porque a gente já sabe aí é o que tá se tratando né e é isso aqui dizendo que bem dois coelho é do top 10 e aqui engraçado eles apresentam a visão dele o top 10 top 10 para eles são aquelas que tá no top 10 né olha só que tá no top 10 aqui ó são essas aqui né e vamos ver se eles consideraram aquela que já tava listado né ou seja as 10 plataformas cripto centralizadas cripto centralizadas fornecidas pela plataforma de classificação no coinmarketcap são essas que a gente viu ali agora se ele está numa que não for essa vai ser uma sacanagem louca vai ser gente vendendo não vai ser legal ainda tem isso né bom bairro em base craque com até aqui tudo bem diz finance já tá listado ou não e é aquela dúvida ainda porque eu também esqueço aqui eu tenho certeza que tá listado aqui eu tenho certeza certeza que eu tenho certeza bairro em suécio é um negocinho lá da base então pode considerar desconsiderar aqui considerar paines se não fosse uma do top 10 ou melhor perdão se fosse uma não se não fosse mesmo se fosse outras plataformas fora do top 10 e o babydodge falaria você concorda comigo babydodge babydodge falaria vamos receber uma listagem de uma grande plataforma de investimento né mas como falou top 10 a top 10 é esse aqui bom pode ser muita coen mesmo tá mas vamos ficar de olho não quero aqui também dar certeza de nada até porque eu não tenho certeza de nada falando daqui em andamento à medida que outros projetos estão entrando em evidência já falamos disso e é isso aqui entre elas babydodge dois com a gente tá listado na okx na gate na bit também tá a ainda não foi adicionada ao roteiro da coinbase que é uma lista de ativos que a bolsa decidiu listar firmamente olha só lembra quando eu já tá até esquecendo com o coinbase disse que iria listar babydodge com em breve né a galera cobrando com em vez e gostou né mas aí veio o colapso do terra aquela coisa toda então já já deu ali uma 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 insatisfação isso deixa opções aí para para no caso aí é bainese crack o coin a bit bit by next bit stamp finance o s eu acredito que não mas qual desses aqui de de falou bem aqui aí ó vocês já estão comentando eu sei né isso aí é fato eu sei que vocês já estão falando muito essa da que né vocês estão falando muito com o coin e amanhã será um grande dia por isso inscreva-se no canal e vamos falar disso novamente tá seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo